Hoje é o dia, gente, nacional do café, uma das bebidas mais amadas pelos brasileiros, por todo mundo. Viu quem aqui não gosta de um cafezinho? Eu já separei aqui o meu, porque a gente preparou hoje uma reportagem especial aí sobre essa bebida que encanta todo mundo. Vamos acompanhar. Seja puro, ao leite ou com dezenas de ingredientes, café é sempre café. Em qualquer hora e lugar, essa é a bebida mais queridinha dos brasileiros há séculos. Basta apenas uma xícara para comprovar. Café é bom, né? Café é maravilhoso. Café é vida, né? Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café, nove em cada dez brasileiros com mais de 15 anos consomem café. Alguns, inclusive, sem moderação. A Josiane é dona desta loja em Arassatuba e aqui tem duas garrafas da bebida. O cafezinho aqui rola o dia inteiro, desde o primeiro horário do dia até a hora de ir embora, tem cafezinho aqui. O café é o combustível da equipe, o mais pedido pela clientela. Nós mulheres amamos café, né? Então tem looks novos, cafezinho e ainda as meninas que atendem super bem. Com grãos selecionados e um preparo especial, café cai bem em qualquer momento. E além de ser irresistível, essa bebida sagrada para alguns já virou até nome de função nesta padaria em Arassatuba. Aqui a Bruna é encarregada do café. Geralmente o cliente já chega na porta da padaria e a gente já sabe. Ah, esse aí é só o cafezinho. Esse aí é café carioca. E a gente já sabe. A gente já chega, já pega, já faz. A hora que ele encosta no balcão a gente já entra. E modéstia à parte, tudo é feito no capriche. Os consumidores gostam tanto que não abrem mão do produto. A maior parte do dia é só o café. Aí geralmente é café com pão na chapa, café com misto, mas é sempre café. E já que o café tem a fama de mexer com as emoções e os sentimentos, os estabelecimentos têm se reinventado a cada ano para agradar os clientes. Hoje em dia tem opções para todos os paladares. Tem café expresso, o turco, café moca de origem italiana e café até com o nome de santo. Esse é para casar, né, Raul? Santo Antônio. Tomou, casou. É, brincadeira. A parte agora é a hora da gente conhecer um dos cafés mais requisitados pelos clientes do Rafael. O café turco. Anota aí. A gente vai colocar nesse café o gengibre em pó, no caso, o anis estrelado, a canela em pau, o café, né, representado aqui o grão e o pó, moído quase como a mamãe cena, o mel e o cardamom. Um mundo de sabores que desperta a tal chamada felicidade. Isso é café. É tudo de bom. Eu sou apaixonada. E o da mãe é melhor ainda.